Tentei me proibir de pensar em você Mas como desistir do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada, solidão, para se está vindo alguém Virou alucinação, agora eu não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero ver Dizem que ama é só fé, isto nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que não é assim pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada, solidão, para se está vindo alguém Virou alucinação, olha eu não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero ver Dizem que ama é só fé, isto nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que não é assim pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada, solidão, para se está vindo alguém Virou alucinação, olha eu não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero ver Dizem que ama é só fé, isto nunca vai mudar Dizem que ama é só fé, isto nunca vai mudar O alvo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que não é assim pra te querer E me machucar E me machucar O alvo pra beber, pra acabar de arrebentar